MÚSICA Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crê, somente crê, tudo é paz e fé. Somente crê, somente crê, somente crê. Tudo é paz e fé, somente crê. Diz-se, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente male, e agora este é consolado, e tu atormentado. O Senhor da ceifa está chamando. MÚSICA 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 Breves os trabalhos serão vindos, Bem-vindos, bênçãos vão os servos desfrutar E Jesus o saldará, bem-vindos Esta glória espero alcançar Fala, Deus, fala, Deus Toca-me com brasa do altar Fala, Deus, fala, Deus Sim, alegre, atendo ao teu mandar A parábola do rico E Lázaro encontra-se registrada no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 16, a partir do versículo 19 Ouvintes, nós queremos lembrar a todos, vós, que tudo o que semeamos nós colhemos Colhemos tudo o que semeamos Dizem, por sinal, que quem planta vento colhe tempestade Isto é verdade? Quem planta paciência, temperança, colhe paz, descanso, certeza, confiança Em São Lucas, capítulo 16, a partir do versículo 19, nós encontramos esta parábola do rico e Lázaro E aquele homem estava colhendo em determinado instante o que ele houvera plantado em sua vida Durante o seu tempo, durante o período em que ele teve a oportunidade de escolher E a sua escolha, como também a nossa escolha, determinou o seu destino, determinará o nosso destino Ele escolheu ser rico, menosprezar o pobre e deixar que sobrasse apenas as migalhas que caíam de suas mesas Mas chegou o instante de lerguer os olhos, estando em tormentos E viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio Lázaro estava colhendo alguma coisa diferente do que o rico estava colhendo naquele instante E clamando disse, pai Abraão, tem misericórdia de mim E manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua Porque estou atormentado nesta chama Algum dia você colherá o que você tem plantado Notemos que se o jovem, logo nos seus primeiros anos da adolescência Começa a fumar, a beber e a se entregar na orgia Resultado, ele vai colher Ele vai colher Como consequência do vício, da orgia, enfermidade A perda da saúde E até mesmo a morte prematura A moça, aquela mocinha que se entrega logo à vaidade Não respeita as circunstâncias femininas E se entrega de tal forma Que não respeita nenhuma condição De sua anatomia, de seu corpo Resultado, ela vai colher Não resta dúvida Por que tanta enfermidade Em meio a tanto recurso Porque a ciência tem se multiplicado Mas também a iniquidade tem se multiplicado Antes da ciência se multiplicar Também a iniquidade não pôde se multiplicar Havia falta de recursos E por isso Os homens Não podiam manchar a natureza Como mancham hoje As melhores paisagens As mais belas paisagens As praias As paisagens dos rios Tudo, tudo estão manchados Do pecado O homem tem até risado ali Com o pecado Com a iniquidade Então o recurso tem levado bem depressa Correndo mesmo Toda a perversão Agora é certo que a árvore Da ciência do bem E do mal É a mesma árvore Ela não pode fazer o mal Sem fazer o bem Ela não poderia enganar Se fosse somente o mal Aparentemente Por isso Nós necessitamos de uma bússola Caso contrário Estaremos semeando Uma semente incorreta Para colhermos Um fruto desagradável Muitos terão uma surpresa Muito desagradável Quando depararem-se Com um destino Com um lugar totalmente Do que eles pensaram Que Iriam deparar-se Se semeias a semente correta Você terá a colheta correta Isso implica Terrivelmente os pregadores Os líderes Aqueles que têm pessoas Cujos corações E cuja fé Estão Nas palavras De tais pregadores Eles estão Seguros Como que Entre a vida e a morte Naquilo que eles Aprendem Naquilo que eles Ouvem O que eles Têm ouvido Tem formado O seu caráter O que eles Têm ouvido Tem sido O alimento Que eles Têm recebido E pelo estado Físico do homem Você logo Constata Se a sua alimentação É boa Ou má Como pode Uma pessoa Anêmica Raquítica Demonstrar Que De fato Tem uma boa alimentação Não Ela mostra Que tem Uma má alimentação O estado Espiritual Do povo Mostra Perfeitamente O tipo De alimento Que ele Tem Não resta A dúvida O estado Espiritual Do povo Mostra O tipo De evangelho Que eles Têm recebido Quando Naquela Grande seca Elias Visitou Aquela Viúva Ela estava Na verdade Esquelética Magra Batida E pronta Para morrer Ali Estava O seu estado Físico Mas lá Dentro Havia Uma semente A semente Da obediência A voz De Deus E resultado Não lhe faltou O Espírito Santo Não lhe faltou O Cristo Simbolizados Respectivamente Pela farinha E pelo azeite Então Cabe a nós Nesse instante Pensarmos Que tipo De semente Estamos semeando Nós Individualmente Como leigos Como pessoas Membros Pessoas Individualmente Falando O que Estamos Semeando O que Estamos Semeando No nosso Corpo Na nossa Alma Devemos Ter plena Consciência Do que É que Estamos Semeando Em nossos Próprios Corpos Em nossos Próprios Lares Esperar Que suas Filhas E que seus Filhos Tomem Um caminho Correto Tenham A bússola Divina Se o profeta Desta era Disse a televisão Sim Ela é uma árvore Da ciência Do bem Do mal O mal Que ela causa É muito Maior Do que o bem Que ela leva O povo Poderia Muito bem Viver Sem O bem Que ela Produz Sobreviver Sim Perfeitamente Agora Isto é Uma semeadura De fato Quem sou eu E eu Vou acabar Com isso Não Quem vai acabar Com isso É aquele Que é dono Das leis Ele vem Vindo aí Eu estou Vendo Panfletos Esparramados Pela rua Aí Um mensageiro Anunciando A vinda De Jesus Eu disse Pela mensagem Deste homem De fato Ele pode Anunciar A vinda De Jesus Simplesmente Não pode Preparar Ninguém Para a vinda De Jesus Porque Deus tem Enviado Seu precursor E na sua Primeira vinda Foi somente João Batista E na sua Segunda vinda É somente O mesmo Espírito Que vem João Batista É Lia E pelas suas Mensagens Vocês Vem Que de fato Elas o Caracterizam Como profeta Precursor Da segunda Vinda De Cristo É o único Homem Que tem Coragem De combater O pecado Até as suas Raízes Começando Pelas suas Raízes Começando Lá das Fontes De onde Ele É gerado Onde Ele tem Germinado Lá na sua Semente E Em tudo Está a Ordem Social Do dia O mundo Não pode Ser amigo De Deus Bem como Deus não Pode Compatuar Com o mundo Disse São João O mundo Está no Maligno Então São duas Naturezas Opostas São dois Polos Opostos Um ao Outro Uma Seta Viajando Em direção Contrária Da outra Nunca Se encontra É certo Que Deus Virá Sobre este Mundo Para juízo E o mundo Estará Colhendo O que Ele Tem Plantado O que É que o Mundo Está Plantando Meus Ouvintes Prestem Bem atenção Quando Está Devastando A Terra Quando O Progresso Está Exigindo O Devastamento Da Terra O Enfraquecimento Da Terra A Degeneração Das Raças Em Meio A Tanto Recurso O Mundo Já Tem Plantado E Está Colhendo O Que Os Antediluvianos Plantaram E Colheram Ninguém Pode Evitar Agora A Salvação Sim Individual É para Você Para Você Que Tem Crido Que A Semente Correta Tem Caído Nesse Terreno E Tem Produzido Fruto Que Salta Para A Vida Eterna O Profeta Diz Se Semeias A Semente Correta Você Terá A Colheta Correta Pelo Contrário Se A Semente É Má Assim Será A Colheta Você Semeia Joio E Espera Colher Trigo Você Semeia Vício Mentiras Vaidade Nudismo Insinuações Provocações E Espera Colher O Espírito Santo Os Céus A Glória Eterna Que Ninguém Seja Enganado Você Não Pode Caminhar Em Duas Direções Ao Mesmo Tempo Ou Toma Um Caminho Ou Outro Você Ou Está Apontando Para Deus Nesse Instante Com Tudo Que Você É Olhando Para Ele Completamente Desprendida Desprendido De Suas Razões De Seus Direitos De Seus Afetos De Suas Imaginações De Seus Sentimentos De Sua Própria Consciência De Seu Amor Filho Carnal Completamente Desprendido Olhando Para Cristo Veja Que Enquanto Pedro Estava Olhando Para Jesus Ele Não Viu As Ondas Ao Seu Lado Enquanto Pedro Estava Olhando Para Cristo As Tempestades As Ondas Não Poderam De Maneira Alguma Assaltar A Sua Fé Ele Não Pôde Ser Submergido Enquanto Aquela Mulher Estava Olhando Para Cristo Ela Não Podia Ter Caído Se Eva Tivesse Permanecido Olhando Para A Palavra Ela Não Teria Caído Se A Igreja Tivesse Permanecido Na Palavra Genuína Dos Apóstolos Ela Não Teria Caído Sim Fique Sabendo Anote Isto Isto Não É Uma Brincadeira Você Deve Tomar Um Caminho Ou Outro Ou Você Está Apontando Para Deus Nesse Estante Com Tudo Que Você É E Olhando Para Ele Ou Você Se Dirige Na Direção Oposta Uma Das Duas Está Acontecendo Você Você Pode Pensar Que Está No Caminho Correto Mas Há Uma Bússola Que Nos Dirige Se Estamos Ou Não No Caminho Correto Uma Certa Feita Eu Estive Dentro De Uma Mata Com Certo Irmão Amado Muito Bem Estivemos Por Ali Chegamos Um Instante Que Ele Falou Vamos Descansar Um Pouco Aqui Eu Até Deitei Ali Debaixo De Uma Árvore Fiquei Contemplando As Estrelas Por Aquelas Brechas Das Árvores Lembrando Me Sempre De Abraão Não Foi Nada De repente Apareceu Uma Luz De Lanterna Lá Eram Os Companheiros E Ele Falou Vamos E Fomos Passado Muito Tempo Seu Irmão Me Disse Pastor Você Sabe Que Aquele Dia O Meu Irmão Estava Perdido Com O Senhor Dentro Daquela Mata E Foi Um Alívio Para Ele Quando Nós Aparecemos Lá Com A Lanterna Estava Sinceramente Errado Perdido Dentro Da Mata Até Que A Luz Apareceu Essa Luz É A Mensagem E Eu Não Sabia Que Estava Perdido Ele Ficou Calado Oxalá Que Todos Os Guias Caíssem Si E Dissessem Para O Seu Povo Estamos Perdidos Mas Uma Luz Apareceu No Encarnecer É a Mensagem Do Profeta De Deus Vamos Irmãos Caminhando Sob a Bússola Divina Que É a Palavra Que É o Espírito Santo Em Nós Que Deus Nos Abençoe Em Nome Do Senhor Jesus Cristo Amém Vamos Irmãos Caminhando Que A Jornada É Longa Com Coragem Lutando Chegaremos Ao Fim Vamos Irmãos Caminhando Que A Jornada É Longa Com Coragem Lutando Chegaremos Ao Fim É Seguindo A Jesus Que Teremos Vitória Acabando A Carreira Chegaremos A Glória É Guardando A Fé Que Uma Vez Nos Foi Dada Nos Aguarda A Coroa Que Há Muito Foi Preparada Há E Fá Há A Vá É seguindo a Jesus Que teremos vitória Acabando a carreira Chegaremos a glória É guardando a fé Que uma vez nos foi dada Nos aguarda a coroa Que há muito foi preparada Oh, quão bom e quão suave é Que os irmãos vivam em união Oh, quão bom e quão suave é Que os irmãos vivam em união É como um olho Que desce sobre a barba Desce sobre a barba A barba de arão É como um olho Que desce sobre a barba Desce sobre a barba A barba de arão É ali que ordena o Senhor A sua bênção com vida em profusão É ali que ordena o Senhor A sua bênção com vida em profusão É como um orvalho do irmão Que desce sobre os montes Desce sobre os montes de cião É como um orvalho do irmão É como um orvalho do irmão Que desce sobre os montes Desce sobre os montes de cião Oh, quão bom e quão suave é Que os irmãos vivam em união Oh, quão bom e quão suave é Que os irmãos vivam em união Vivam em união Que os irmãos vivam em um